Música Ministro de Justiça concorda com o resultado do surveio se Instituto Matadalan Surveio na pesquisa. E a semana que o Instituto Matadalan Surveio na pesquisa publica o resultado do surveio com a satisfação pública com a prestação de serviço do Governo Constitucional da CNN. O resultado do surveio é que o Ministério Halt com a prestação de serviço na DIAG, não se o Ministério Lima com a prestação de serviço na DIAG. O Ministério Lima e o Ministério da Justiça concordam com o resultado do surveio e o pesquisa refere-se se a qualidade do serviço no futuro. Bom, mas não é capaz, nós, capaz, nós. Nós aceitamos, nós é uma ida democrática, nós aceitamos. E nós aceitamos, nós vamos ter uma objetividade, cientificamente, para que não? Nós temos alergia, nós condenamos, mas nós temos que ter uma objetividade, ter uma objetividade, cientificamente, para que não tenha, se a pesquisa, levantamento, se a gente vem aqui, e contribui para a DIAG, e a DIAG, e a DIAG, e a DIAG. E a DIAG, e a DIAG. Antes do resultado do surveio, o Instituto Matadalan, surveio na pesquisa, o Ministério da Justiça e Serviço, o público questiona o LIU, com o batendimento, bilhete e identidade, certidão na RDTL, passaporte, licença, negocio, no nosso observação, batendimento, tribunais, enquanto o Ministério Rádio Selic, deve prestação, serviço, o LADTL, Macanesan, Ministério do Transporte e Telecomunicação, Ministério do Comércio na Indústria, Ministério da Administração Estatal, Ministério do Turismo no Ambiente, Ministério deve prestação, serviço, o LADTL, Macanesan, Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca, no Floresta, Ministério de Obras Públicas, Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, Ministério deve prestação, serviço, dia, Macanesan, Ministério Finanças, Ministério Interior, no Ministério Solidariedade Social, no Inclusão. Bem-vindos, Ximenas, a DERITO Ximenas, GEMEN.